Criamos doutrinas, né, cara? A gente evoluiu muito na doutrina do emprego de motocicletas, né? Ninguém andava, ninguém tinha, tinha moto na PE, mas era moto de escolta. Moto de escolta. De escolta. Nós não, nós criamos, a doutrina foi evoluindo, nós passamos da moto de escolta, com o pessoal fazendo cursos fora, juntando ideias, aí foi criado o EMA, né, que é o Estádio Motociclista Aeroterrestre. Mas, dentro disso, vários testes de lançamento também, que foram feitos com a moto, porque não tinha uma doutrina de lançamento. Primeiro lançava a moto com um T10 adaptado para carga, depois com a plataforma. Aí, pô, mas na plataforma, aí começamos, nós fizemos a... Eu tive orgulho, tenho orgulho de participar do primeiro lançamento de rampa, do Hércules, de carga e homem, misto. Sim, vai a carga e depois vai para a equilíbrio. Eu lembro até hoje, era eu, Juarez e o Pinheiro, nós estávamos nesse salto. Lançou três motos e nós saímos atrás. O mestre de lançamento era o Dom, eu lembro até hoje, o Capitão Monte Santo. Monte Santo. Pegaram aqueles caras, assim, top, sabe, para fazer essa experiência. Aí começou a chegar, chegou o brindado, o Jararaca, né? Já usava o Rony Comer ali já, né, para preparar a carga ali. Já, 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 e foram lançados com dois paraquedas G11, se não me falha a memória. E agora, eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje. E agora.